Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E nossa aula de agora é a aula de linguagens, aula de número 172. E nós vamos continuar conversando sobre contos, né? Recontos, releituras. A prova vai conversar um pouco mais com vocês sobre isso. E aí, se você construiu os seus fantoches, seu material aí para fazer a contagem daquela história dos três porquinhos, lembro na aula anterior que a Pro fez, que confeccionou com vocês aqui os porquinhos, né? A Pro mostrou como você poderia fazer o seu lobo. Então, isso vai ser bem útil para essa aula também. Se você construiu, você pode utilizar para essa aula. E se você não teve a oportunidade ainda de construir os seus porquinhos, os seus personagens, né? Você pode usar a imaginação, como a Pro sugeriu na aula anterior. Você pode usar a imaginação, né? O lúdico, a criatividade de fazer, pegar objetos aí, né? Para representar, simbolizar cada um deles. Então, você pode pegar copinhos, como a Pro mostrou na aula passada, né? Copinhos para representar os porquinhos e um copo maior para representar o o lobo mau. Ou você pode usar o borrifador, como a Pro mostrou, né? Para fazer na hora que o lobo soprar. Enfim, usar a sua criatividade para participar, para recontar e também fazer, né? A proposta de hoje que é uma releitura desse conto, tá bom? Então, aqui a Pro trouxe para vocês alguns modelos, né? De livros que trazem esses personagens, né? Então, aqui a gente está vendo o primeiro, que é os três lobinhos e o porco mau, né? Então, a gente vê aqui que é o contrário, né? Na história que a Pro socializou com vocês na aula passada, eram três porcos e um lobo mau. Nesse, não. Nesse, são três lobos e um porco mau, né? Então, já mudou um pouco aí a versão da história, né? Nesse aqui, ó, os três porquinhos mal criados e o lobo bom. Olha só, que será que esses porquinhos mal criados, né? Estão aprontando, né? Outras duas histórias, ó, o lobo milionário e os três porquinhos. E esse, ó, os três porquinhos dele aqui como é, ó. Certamente, a Pro imagina, que você imagina aí que essa história vai falar, né? Olha os porquinhos como são. Parece que são porquinhos. Um porquinho de madeira, um porquinho de tijolo, de barro, né? E um de palha, né? Então, eu acho que essa história aí vai envolver isso. O que será que vai acontecer com esses três porquinhos? Será que o porco está cheio, o lobinho está cheio de dinheiro, né? E aqui, o outro livro que a Pro trouxe foi O Lobo Lobato e os Três Porquinhos. O que será que acontece com esse Lobo Lobato, né? E os Três Porquinhos? Além dessas quatro histórias que a Pro trouxe pra vocês, tem diversas outras versões, né? Releituras da obra primeira que a Pro mostrou pra vocês, que era aquela Os Três Porquinhos e o Lobo Mal, né? Além disso, a Pro também conhece um livro que é o Diário do Lobo Mal, né? E aí, o Diário do Lobo, na verdade. E aí, nesse diário, ele vem contando toda a história, né? Do que aconteceu e ele vem dizendo que, na verdade, foi um mal entendido, né? Que os porquinhos não entenderam o que ele estava fazendo, que as pessoas já achavam que ele só queria comer os porquinhos e não, ele queria ser um porco vegetariano e aí vai fazendo toda uma aventura, né? E aí, no final das contas, acaba que o Lobo, né? Ele ajuda a princesa, né? A se defender de um dragão que estava atacando a vida. Então, tem várias releituras aí dessa obra, né? Os Três Porquinhos e o Lobo Mal. E aí, tem várias versões. Tem versões que trazem, né? Os lobos como sendo personagens, né? Bonzinhos, fraquinhos. Tem outros aqui que já mostram, né? Os porcos mal criados, né? Fazendo traquinagens. Já outros, a gente vê o lobo na figura, né? De um animal que não está querendo, né? Fazer mal para os porquinhos, né? A gente observa nos contos que os escritores, eles utilizam, né? Eles fazem uso, lembra que a Carol falou com vocês dos elementos de um conto? Os elementos de um conto tem os personagens, né? O enredo, tem o início, o meio e fim, né? Tem aquela parte principal da história. Muitas vezes tem uma moral naquela história, né? E os personagens, quando um escritor de um livro, ele vai pensar nos personagens, ele observa as características que aquele personagem vai ter, né? E na história dos três porquinhos e o lobo mal, o escritor, né? Ele levou em consideração as características do lobo, né? O lobo é um animal que ele, né? Se alimenta de outros animais, é um animal forte, né? Imagine um cachorro maior que, né? Um cachorro maior, né? Mais feroz, né? Então, claro que ele vai ter, na história, ele também vai ter essas características, né? Não quer dizer que ele é mal, não é bondoso. Ele só estava querendo se alimentar, né? Mas aí o conto faz toda aquela narrativa, né? Aquela história para envolver o leitor, né? E nesses outros aqui também acontece isso. E aí a Pro selecionou um desses aqui para a gente contar, né? E aí você pode em casa também pesquisar, né? Esses livros que a Pro não leu aqui, pesquisar outros, né? Outros que você queira conhecer. Como a Pro falou, na internet tem outras, tem outras versões, né? Tem outros, tem vídeos com essa contação de história, né? Que mostram os personagens com características, um lobo mais forte, um lobo com... Tem alguns desenhos que mostram o lobo todo desesperado, morrendo de fome, né? Porque, afinal de contas, ele estava querendo, né? Pegar os três porquinhos, então ele estava com bastante fome. Então, dependendo aí do escritor, né? Vão ter... Os personagens vão ter características, né? Diferentes, tá bom? Então a Pro selecionou esse livro aqui, ó. Os Três Lobinhos e o Porco Mal. Olha só, vamos ler? De Eugênio Trivisas, tá bom? Então, vamos lá. A Pro vai interromper aqui e vai compartilhar com vocês. Pronto. A Pro... Deixa eu voltar aqui lá do início. É... A imagem não tá tão nítida, então vocês... A Pro quer que vocês observem bastante as imagens, né? Porque é um livro que não é tão atual assim, e aí as imagens podem, né? O texto pode não tá tão legível, mas você tenta ler, observar as imagens, né? Porque como a Pro já falou com vocês, a gente não lê só as palavras, né? A gente lê as imagens, o que é que tá acontecendo com os personagens, ok? Então, pra começar, né? Então, aqui, Eugênio Trivisas e Ellen Oshenburi, né? Que é a escritora e a ilustradora do livro, certo? Os Três Lobinhos e o Porco Mal. Então, antes da gente começar, vamos analisar aí a capa do livro. Quem é que estão na capa do livro, né? Então, a gente vê aqui Três Lobinhos. Aparentemente, parece que eles são bem mansinhos, né? Então, a gente vê um de cada cor, um branco, um cinza e um preto. E eles estão sentados aonde? Em que local, né? Eles estão sentados no andame, né? Que é um equipamento utilizado em obras de construção, né? Pra poder construir as casas, né? Colocar telhados. E eles estão fazendo o quê? Comendo, né? Então, a gente vê aqui uma coxa de galinha, a gente vê também frutas, aqui uma lancheirinha, né? Cada um com lenço em cima das patas, né? A gente vê também o capacete. E lá atrás, a gente vê que eles, de fato, estão numa obra de construção. A gente vê uma casa ali que está sendo construída. Então, o que será que eles vão fazer? Será que eles que vão construir? Será que é o Porco Mal que vai construir as casas? Como é, né? Na versão inicial, quem constrói as casas é quem? Os porquinhos, né? Será que nesses aí são os porquinhos que vão construir? Vamos ver? Era uma vez três lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro era branco. Um dia, a mãe chamou os três lobinhos à sua volta e disse Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mal. Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho nele, disseram os três lobinhos e lá foram eles. Logo, eles encontraram um canguru que estava empurrando o carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? Perguntaram os três lobinhos. Certamente, disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os três lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mal veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os três lobinhos tinham construído. Os três lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mal chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhou. Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então, eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caía. Mas não era à toa que o porco era chamado de mal. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa inteira. Por que será que ele faz isso, hein? Os três lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? Perguntaram os três porquinhos. Três lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Mal eles tinham terminado e lá veio o porco mal, andando pela estrada. Então, ele viu a casa de concreto que os três lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal. Quando viram o porco mal se aproximando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mal tocou a campainha e disse. Lobinhos apavorados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então, eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mal. Ele foi buscar uma britadeira e destruiu a casa. Gente, por que será que esse porco está fazendo isso, hein? Os três lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Vamos construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeadas de metal. Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado? Algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeadas de metal? Eles pediram ao rinoceronte, que estava dirigindo o caminhão. Claro, disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os três lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente salvos. No dia seguinte, o porco mau veio pela estrada, espiar como sempre. Os três lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco mau vindo, correram para dentro de casa, fecharam a porta e trancaram os sessenta e sete cadeados. O porco apertou a campainha, o porteiro eletrônico, e disse Lobinhos apavorados, de queixo trêmulos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio e... A casa explodiu. Olha pra isso, que porco é esse, né? Os lobinhos mal conseguiram escapar com seus rabinhos peludos chamuscados. Há algo errado com nossos materiais de construção, eles disseram. Temos que tentar alguma coisa diferente, mas o quê? Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. Por favor, você nos dá um pouco dessas flores? Perguntaram os lobinhos. Com prazer, disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os três lobinhos construíram uma casa de flores. Que casa linda, né? Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régeas na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse, Lobinhos apavorados, de queixos tremos e rabinhos chamuscados, deixem-me entrar. Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então, eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. Mas, ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma deixou-o sem fôlego, o porco respirou novamente. E mais uma vez ainda, em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e a dançar uma tarantela. Olha ele dançando aí, ó. A princípio, os três lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque. Mas, logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então, correram para fora da casa, eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro, brincaram de esconde-esconde e depois de bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco a entrar em sua casa. E lhe ofereceram chá chinês, morangos e framboesas e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. E aí, gostaram dessa história? Diferente, né? Olha, bem que a Pró estava aqui se perguntando por que esse porco, toda hora, queria destruir a casa dos lobinhos. E a gente descobriu que ele só queria amizade. Ele queria fazer amizades com os lobinhos. E aí, ele se arrependeu da maldade que tinha feito de destruir a casa dos pobrezinhos. E aí, vocês perceberam as diferenças, as semelhanças entre aquela primeira história que é para ler para vocês, Os Três Porquinhos? Então, aqui, a gente viu que a história começou com Era Uma Vez, a mamãe dos lobinhos falando da mesma forma como na outra história acontecia. Então, lembram que a Pró falou que o conto tem o início, o meio e o fim? Então, quando a gente vai fazer uma recontação dessa história, a gente vai recontar essa história, a gente tem que lembrar dos elementos, o que acontece no início, no meio e no fim. E quando a gente vai fazer uma releitura, a gente vai escrever uma história baseada em algum conto, em alguma outra história, a gente também precisa lembrar desse início, meio e fim. E aí, pensar no enredo, pensar se os personagens, como é que vão ser os personagens, se as características deles vão ser as mesmas, vão ser diferentes. E aí, pensar em toda essa estrutura. Então, a Pró trouxe aqui mais uma releitura dessa história dos Três Porquinhos para vocês conhecerem. Isso vai ajudar vocês a terem mais repertório na hora de contar histórias, na hora de recontar histórias. Porque vocês precisam ter essa habilidade de ouvir uma história e saber recontar. Imagine você estar na escola e a sua própria passa um recado, passa um aviso. Olha, fulaninho, amanhã vai acontecer um baile à fantasia em nossa sala de aula. E você precisa confeccionar uma fantasia. Aí você chega em casa e fala com a mãe. Mãe, amanhã vai ter uma festa, mas é uma festa de aniversário. E aí você chega na festa sem estar fantasiado. Todos os colegas estão fantasiados, menos você. Então, a gente precisa, essas atividades, essas aulas, são úteis também para vocês desenvolverem a leitura, a escrita, a oralidade. Mas também desenvolverem essas habilidades de conseguir ouvir uma informação e repassar essa informação de maneira correta, com todos os elementos, sem esquecer de nenhum pedacinho, tá bom? Você pode, e aí no reconto, você pode acrescentar outros elementos, dar mais detalhes, mas você tem que contar aquela história. Na releitura, não. Na releitura, você pode modificar. E aí tem diversas outras histórias. Nos contos clássicos, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, tem a história da Chapeuzinho Amarelo, que é uma releitura dessa primeira obra, da Chapeuzinho Vermelho, e mostra uma outra Chapeuzinho. Tem um filme também, que é Deu a Louca na Chapeuzinho, que aí mostra a história totalmente diferente. Na verdade, o lobo, que na história da Chapeuzinho é um lobo mau, ele, na verdade, tem uma outra postura, igual a essa que a Pró acabou de ler para vocês. Lá nos Três Porquinhos, os porquinhos é que tinham medo do lobo, e o lobo que ia soprando e ia destruindo a casa. Nessa versão que a Pró leu para vocês, era o porco que era mau, e os lobos que eram cavalimedrosos, com medo do lobo, do porco destruir a casa. Então, a gente vai ver essa outra versão agora, para a gente discutir um pouco mais, tá bom? Deixa eu fechar aqui e dar o play. Será que era um fim, ou era mais uma chance para recomeçar? Amigos do estranho, aos estranhos, negócios maiores que os ganhos. O nosso lugar é sobreviver não encontro mais barriga vazia barriga vazia como conviver em harmonia fama 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 moço Tudo junto, caramba, a brilhar Cantar pra mudar e a semente levar Na voz, a canção e o nosso mundo na mão Cantar pra mudar e a semente levar Na voz, a canção e o nosso mundo na mão Cantar pra mudar e a semente levar Na voz, a canção e o nosso mundo na mão Replantar pra criar um mundo melhor Com respeito e união Era o recomeço e não era o fim Era o recomeço e não era o fim Era o recomeço e não era o fim E aí vamos conversar um pouco sobre esse vídeo Lembrando do que a gente já estava conversando Sobre as releituras, como elas são A gente viu aí, a gente percebe alguns personagens Que são familiares, que tem a ver com o que a gente já estava falando Então a gente vê ali no final aparecendo os três pocos, bem grandões Um lobo, tadinho, que no início do vídeo está todo faminto E aí eles vão, os animais que estão ali naquela área toda devastada Sem árvores, sem comida Nós vimos nas aulas de ciências humanas O quanto que a poluição, a derrubada das árvores Elas afetam os animais E aí eles precisam sair em busca de alimento E o lobo, coitadinho, faminto A gente vê ele todo acabadinho Mas a gente vê que eles têm uma iniciativa Que é o que a gente vai conversar aqui agora Olha só O que acontece lá no início do vídeo, depois do fim Viram aquela palavra fim escrita lá no vídeo? E aí tem assim um ponto, fim e o ponto final E aí de repente o fim se transforma em uma interrogação Porque aparentemente o conto não tinha encerrado ali O lobo soprou, mas não tinha acabado ali O que acontece? Acontece que eles vão descobrindo uma problemática Que está envolvendo ali todos os animais da floresta A floresta precisando da ajuda Sobretudo de quem mora ali Na verdade está faltando personagem ali Que é quem mais desmata a floresta E a campanha mostra isso A importância da gente preservar as florestas Preservar a Amazônia A floresta amazônica Que é a morada desses animais Que os animais precisam estar ali Para garantir seu alimento Dentro do seu habitat natural Não é verdade? E aí o vídeo nos convida a ter essa postura De replantar E aí ele traz, a Mata Atlântica Traz essa mensagem De que é bem bonita Que quando ele fala cantar Para levar a semente De a gente ter essa postura Frente às dificuldades Do coletivo trabalhar Para mudar aquela situação Aquela realidade dos animais Que estão naquele vídeo Um reconto bem diferente Do que a gente É uma releitura bem diferente Do que a gente já viu Então nós já vimos Só nessa aula de hoje Três versões Da mesma história A versão inicial Original E mais duas Duas releituras A PRO trouxe aqui Para a gente encerrar a nossa aula Um jogo que envolve A leitura do livro Os Três Lobinhos e o Porco Mal Para ver se vocês prestaram atenção direitinho E aí se você não conseguiu Se concentrar Você pode Se você estiver no YouTube Você pode Assistir a aula depois Novamente Ou você pode assistir A reprise da aula Para você ficar bem atento A hora da história Tá bom? Então os Três Lobinhos E o Porco Mal É um jogo da memória Tá bom? A gente vai ver os personagens Vamos lá Vou virar aqui a primeira peça O Flamingo Lembram que o Flamingo aparece? E ele é o personagem Que entrega o quê? Para os porquinhos Quem lembra? Ele entrega flores Vamos ver? Olha o Rinoceronte Quem lembra o que foi Que o Rinoceronte entregou? O Lobinho Branco Olha só Olha, achei o Flamingo Você lembra onde está o Flamingo? Vou clicar aqui no Flamingo E olha o outro onde está Acertando Vamos para o próximo O Lobo Preto A gente viu que eram três Lobinhos O Branco, o Preto e o Cinza Vamos achar o outro Preto Onde é que está o outro Lobo Branco? Acho que está aqui Espera Não A Pró esqueceu Onde é que está o Lobo Branco? Achei sem querer Acho que está aqui o Lobo Branco Deixa eu ver Aqui é o Lobo Cinza Achei o Lobo Preto Já sei onde é que está o outro Lobo Preto Onde é que está o outro Lobo Preto? Aqui Olha que fofurinha Lembrando que são animais selvagens Olha o Rinoceronte Acho que o Rinoceronte está aqui Será? Não Ai, a Pró não está boa de memória não Deixa eu ver Acho que é esse Rinoceronte Ai, a Pró se atrapalhou Canguru está aqui O outro Canguru está onde? Quem lembra o que foi que o Canguru deu? Deu um monte de tijolos, né? Tijolos amarelos e laranjas E vermelhos para os porquinhos Lobo Branco Lobo Branco Olha que fofinho E aqui sobrou o Rinoceronte Quem lembra o que foi que ele deu? Ele deu ferro, né? Correntes Para deixar a casa dos porquinhos bem segura, né? Então a Pró quer te convidar para encerrar a aula A você aí tentar fazer uma nova versão Dessa história dos três porquinhos Ou dos três lobinhos e um porco mal, né? Fazer uma releitura aí Pensar também Você pode pensar no novo final para essas histórias, né? E aí dar seu toque de escritor a essas histórias Criar a sua versão dessa história Tá joia? Então a gente vai ficando por aqui E nós nos vemos na próxima aula Um beijão E até mais Tchau, tchau